Olá, tudo bem? Me chamo Viviane Lima, sou consultora imobiliária na zona do Porto e do Grande Porto e venho aqui falar um pouco aqui do porquê das pessoas procurarem essa cidade tão linda e tão maravilhosa que é o Porto para investir e eu vejo que a motivação maior está ali devido, não é só porque a cidade é a cidade da moda, não, muito pelo contrário, eu vejo que as pessoas procuram e principalmente quem é dessa zona ou é próximo dessa zona gosta do Porto, por quê? Porque é uma cidade que ainda é uma cidade considerada comum, é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo pequena, sabe? É incrível, muitas vezes é comum, inclusive pessoas que às vezes você vê uma vez no consulado, por exemplo, depois encontra ela num café na cidade e assim vai criando uma certa amizade. Isso é um exemplo, do mesmo jeito que eu vejo também que investindo no Porto faz com que o imóvel seja valorizado, além do metro quadrado nessas localizações serem um pouco mais elevado devido à procura e devido também à cidade como um todo, principalmente o centro do Porto foi muito revitalizado. As casas sofreram remodelações muito, foi um investimento muito grande, então tudo isso ajuda em termos mesmo de investimento, o investidor que procura rentabilidade, o arrendamento nessa localização é um arrendamento que você vai encontrar realmente por mais que você invista mais na compra, mas depois o seu retorno também será interessante, principalmente houveram aqui negócios mesmo e ainda continuam tendo negócios muito interessantes nessas localizações e não só no centro, tá? Quando eu falo aqui de investimento tem grandes empreendimentos ao redor do Porto, por exemplo, em Vila Nova de Gaia tem ali uma zona que está super valorizada e quando eu falo super valorizada não é em termos de dinheiro, não, é porque houveram investimentos de grandes superfícies, por exemplo, o Mercadona e enfim, não vou falar o nome das marcas, mas dessas grandes superfícies de mercados que investiram ali e junto desse investimento surgiram ali vários prédios novos que simplesmente deu vida a uma zona que não era tão vista assim com tantos bons olhos, né? E isso fez com que surgisse ali um mundo de oportunidades. Eu falo dessa localização em específico por quê? Porque é praticamente só atravessar uma ponte para estar já no centro do Porto. Então, quem faz um investimento desse, com certeza ele vai encontrar sim boas rentabilidades, mesmo que, vamos dizer, que se for para morar vai ter qualidade de vida porque tem um parque maravilhoso ao lado, no Parque da Lavandeira e que estou a falar muito de Gaia, não é? Mas quem fala de Gaia, fala também da Maia, por quê? Parece que não o metro quadrado também nessas cidades são menores, o valor do metro quadrado nessas cidades é menor, mesmo o arrendamento nessas cidades são um pouco menores do que propriamente no centro. Então, são sugestões aqui que eu estou dando para você que pensa que conhecer um bocado dessa cidade maravilhosa, desse país aqui maravilhoso e investir, porque eu sei que ainda tem muita gente querendo vir e quem está aqui, às vezes sair de uma capital grande, por exemplo, quem está em Lisboa e vir para cá faz com que as rendas também diminuam, porque o valor da renda em Lisboa e ali próximo também é, se for comparar, é maior, não é? Então, olhar para cá é uma... lhe dá ali um balão de ar, porque parece que não, aqui o custo de vida eu ainda considero barato, você encontra boas refeições no porto, com preços mesmo acessíveis, tem tascas que fazem comidas maravilhosas, e quando eu digo maravilhosas, é mesmo maravilhosas e com preço super justo, tá? E isso tudo faz com que você tenha também qualidades de vida, né? Porque tomar um copo de vinho de qualidade, comer bem, ter ali museus, ter ali espaços para você conhecer, porque só em passear no centro do porto, você já fica deliciado, tem vida arquitetura, são prédios maravilhosos, são... é tudo, então assim, quem investe nesses lugares sabe perfeitamente que está comprando, irá morar num lugar que vai lhe dar qualidade de vida. Essa é a minha opinião, tá? E eu quero frisar aqui que essa é a minha opinião, porque cada um tem uma maneira de pensar. Então, aqui eu venho realmente partilhar as minhas experiências, e as pessoas procuram com quem... essas pessoas que eu falo são as pessoas com quem eu lido, tá? Os meus clientes optam realmente é investir nessas cidades, por quê? Porque encontram ali um abraço, né? E isso é importantíssimo, mesmo quem vai arrendar nesses locais, encontram ali um aconchego, porque parece que não. Então, o que nós procuramos quando estamos em busca de uma casa é se sentir em paz, ok? Por isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, dá um joinha, um gosto, subscreve no canal, tem aqui vídeos muito interessantes, na minha opinião. E assim, eu espero que vocês fiquem bem e que esse conteúdo seja interessante para você, tá? Obrigada, tchau!